Ah, Nainai! Você devia ficar mais aqui com a família. Aonde você vai? Volta pro jantar. Cuidado na rua. Nada de garota. Tá, beleza. Tchau. Eu só quero fugir. O papai sempre quis que eu conhecesse o mundo. Um dia. Tem um Yeti no meu terraço. Oi, menino. Ou menina. É, menino, com certeza. Eu não sei de onde você veio. Pós-Govereiro! Ele fugiu. Quero meu Yeti de volta! Você veio de lá? Não acredito. Eu vou te levar pra casa. De volta pra sua família. O Everest é só um menino. Mole, mole, mole. Esse é você e os seus pais. Oh, tem os olhinhos da mãe. Tem gente atrás de você. Mais rápido! Você faz mágica? É incrível! Isso é impossível! Queria que o papai pudesse ver isso. É, mãe. Pequim é show. Ah, o Peng tá... O Peng tá ótimo. Estão a função da gente! Esse violino era do seu pai? Meu pai tocava pra mim toda noite. É como se estivesse me dizendo que não importa quanto o caminho é difícil. Nunca desista. Que lindo! Você que fez isso e... Fui eu que fiz? Quando aí cisma com alguma coisa, nada é impossível. Eu tô com mirtilos em lugares onde mirtilos nunca deveriam estar. Quintos tchau! Porque eu fiz isso. Eu tô com mirtilos. Eu tô com mirtilos. Eu tô com mirtilos. Obrigado.